Nós soubemos de um roubo que teve na .com, de alguns materiais, como dois GPS, um notebook e novos celulares, em uma mochila preta. Diante das informações e das imagens, nós fomos fazer as nossas rondas para ver se conseguia encontrar o autor. E quando foi no dia 28, em uma das nossas abordagens de rotina, nós encontramos um cidadão com as características que batiu com a do vídeo, foi que nós o abordamos e encontramos um celular com ele. Na verdade, na hora que nós fomos abordar, ele acabou jogando o celular. E nessa situação, nós fomos verificar o celular, um J7 Pro, e a gente pôde observar que ele ainda estava com o selo da loja, aquele selo de garantia. Então, nós mandamos a imagem para o proprietário e ele disse que era um dos celulares. Então, foi que nós conduzimos ele para a delegacia, que até então ele era apenas um suspeito. Foi que uma das vítimas, nós entramos em contato, foi que ela reconheceu que seria ele. Só que, ao chegar na delegacia, foi constatado que ele estava com uma identidade falsa, que na verdade era do irmão dele, ele apenas trocou a foto. Ele se apresentou como José, mas na verdade ele é Francisco. E, diante da pesquisa, do levantamento feito pela Polícia Civil, pôde-se observar que ele era o foragido da colônia agrícola Heleno Fragoso, lá em Santo Isabel, do dia 28 do 8 agora deste ano. Então, diante disso, a Polícia Civil começou a fazer os seus levantamentos e começaram a encontrar os materiais. Então, para aquelas pessoas que ele vendeu ou distribuiu, elas começaram a vir entregar. Não sei se já entregaram todas, mas entregaram já o notebook, um GPS e alguns celulares. Ele não é daqui. A gente sabe que tem pessoas que dão apoio aqui. Então, essas pessoas vêm de Belém, cometem o crime e retornam. Que, no entanto, nós prendemos ele no dia 28 e no dia 29 ele já estava com a passagem marcada para Belém.